Fala aí, tudo bem com você? Olha só, você só toca do mesmo jeito, sempre batendo as notas, tá querendo tocar dedilhado? Hoje nesse vídeo eu vou te ensinar 3 arpejos ou 3 dedilhados que vai ser muito útil pra você usar aí nas suas músicas, tá? E são dedilhados super fáceis e simples, tá? Então acompanha aí porque o terceiro dedilhado é o mais top, então você tem que acompanhar os outros, claro, pra fazer sentido, mas na minha opinião o terceiro é o mais legal, tá? Aproveitando, antes da gente ir pro nosso tutorial, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações e deixa o like nesse vídeo aqui. E sem mais demoras, vamos lá pra nossa aula de hoje. Então vamos lá, eu quero te passar nessa aula então 3 dedilhados, tá? Na minha opinião, o terceiro é o mais legal, então fica aí pra você acompanhar, tá? E claro que vai ser um complemento, tá? Dos outros dois, então pra você pegar, você tem que pegar os primeiros aí também, certo? Então vamos lá, os 3 dedilhados vão ser simples, tá? Você vai conseguir aplicar em várias músicas que você já toca, tá? Inclusive se você tá travado aí e não sabe como fazer dedilhado, que é uma ideia já pra você ir trabalhando, Esse vídeo vai te ajudar demais. Então vamos lá, primeiro eu vou pegar uma sequência aqui, vamos separar uma sequência pra gente poder fazer esse dedilhado, tá? A sequência vai ficar a seguinte, vamos colocar aqui no tom de Sol maior, vamos pegar o tom de Sol. Aí nós vamos utilizar Sol maior, Dó maior, Mi menor e Ré, tá? Uma sequência padrão aí, então Sol, Dó, Mi menor, Ré, ok? Poderia ser qualquer outra sequência, não faz diferença, você vai conseguir fazer do mesmo jeito, tá? Desde que essa sequência esteja no padrão de 4 tempos, tá? Porque vai funcionar melhor dentro desse compasso, 4x4, ok? Então vamos lá, vou tocar a sequência, vou fazer a primeira forma, tá? Então o primeiro dedilhado vai ser você utilizar as notas do próprio acorde, tá? Então vamos pegar de forma bem simples pra você poder entender. E a gente vai fazer o seguinte, começando o dedilhado na mão esquerda, tá? Como as notas digitando aqui na esquerda e terminando na mão direita. Como assim? Vou fazer aqui, ó, somente as notas do acorde, tá? Então esquerda vai ser primeira e quinta, tá? Sol e Ré. E aqui o acorde de Sol normal, então Sol, Si e Ré, tá? Então começa assim, ó. 1, 2, 3, 4, certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, dessa forma, tá? Então, ó. Aí muda pro Dó, ó, a mesma coisa. Mi menor. E observe que é tudo na fundamental, né, ó. Certo? Poderia fazer eles invertidos também? Poderia, tipo, Sol, né, ó. Tipo. Outra forma também, né. Dó. Viu que já muda, né, a sonoridade. Tá. É bem simples, viu que é simples? Mas já é um começo pra quem não sabe fazer nenhum tipo de arpejo. Você tocar, ao invés de você tocar tudo assim. Fazer isso aqui, né. Já poderia usar nas músicas, tipo... Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Certo? Claro que fica um pouco limitado, porque é forma simples, tá? Mas essa é uma ideia de um primeiro dedilhado que você poderia estar fazendo. Vamos pro segundo agora. No segundo dedilhado, a gente vai manter a mesma sequência, porém a gente vai fazer movimentos ascendentes e descendentes. Ou seja, indo e voltando. Então, basicamente, vai ficar isso aqui, ó. Certo? Só i e vim, tá? É a mesma coisa. Então, ó... Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E ainda que seja a dor que me arrepia... Certo? Em alguns momentos, quando precisar mudar o acorde de forma mais rápida, não der pra completar os quatro tempos, não tem problema. Você faz só até onde der ali, tá? Digitação e já muda de acorde. E continua do mesmo jeito. Então, é só ir e voltar, ó. Tá vendo? E vai fazendo isso em qualquer sequência. Poderia ser o contrário aqui. Poderia fazer Mi menor. Sol. E Ré. Funciona do mesmo jeito. É só manter a mesma ideia, tá? E vai colocando nas músicas que você já toca pra você ir acostumando, certo? Agora vamos lá pra terceira forma. Mas antes da terceira forma, que é a mais legal de todas, tá? Que vai tirar um pouquinho dessa repetição que fica meio enjoativa. Eu quero pedir pra você deixar o like agora aqui nesse vídeo, tá? Clica aí no gostei, tá? E se inscreva aqui no canal. Se você não tá inscrito, clica aí nesse botãozinho vermelho de se inscrever e ativa o sininho aí das notificações, tá certo? Então, vamos lá agora pra terceira forma. A terceira forma é... A gente vai manter, tá? A mesma sequência aqui pra poder explicar. Mas agora a gente vai acrescentar uma nota, tá? E essa nota que a gente vai acrescentar, ela vai fazer total diferença na hora de digitar, na hora de fazer a sequência, tá? E que nota é essa? A gente vai colocar a nona dos acordes, tá? Então, no caso aqui de Sol, a gente vai colocar a nona de Sol. Pra quem já sabe, a nona é um tom acima do tom que você tá. Então, eu vou acrescentar a notinha lá no acordo de Sol, tá? Então, agora eu não vou mais digitar só três notinhas. Eu vou digitar quatro notas, certo? Um, dois, três, quatro. Isso pra todos os acordes. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Esse é o Sol. O Dó, como é que vai ficar? O Dó, a nona dele é o Ré. Então, você coloca aqui, ó. Certo? Depois, Mi menor. Como é que vai ser a nona de Mi menor? Você vai tocar aqui, Mi menor. E vai colocar o Fá sustenido. Então, vai ficar esse aqui, ó. Certo? Depois, a gente vai fazer o Ré. E a nona de Ré é o Mi. Então, ó. Certo? Agora, vamos fazer o dedilhado. O Dó vai ficar assim, ó. E vai mudar um pouquinho também a forma de dedilhado. Perceba, ó. E vai mudar um pouquinho. Ok, vou explicar agora o que eu fiz aqui Então a gente vai acrescentar a nona do acorde Todos a gente está fazendo ele com a nona acrescentada E a gente vai sempre começar aqui da notinha final Na mão direita Sempre da última notinha aqui do acorde Junto com a primeira, certo? E a gente vai isso aqui Sempre repetindo a quinta aqui da mão esquerda Então, ó Fiz lentinho, não faz muito sentido lento, né? Fica meio estranho Mas quando você acelera um pouquinho, olha só como fica Viu que legal? Tá, já fazendo o dó pra você ver, ó Então, ó, começa as duas juntas, ó A última do acorde da mão direita com a primeira do acorde da mão esquerda Certo? Aí depois você vai tocar a quinta E aí vai completando o acorde Sempre que toca uma nota do acorde na direita Toca a quinta de novo, ó Viu que legal? Então, de novo, ó Vai pro Mi menor, faz a mesma coisa, ó Dó Certo? É a mesma coisa, viu? Que legal Dá pra você fazer muita coisa com esse arpejo Aplicar nas músicas Quer ver? Vou colocar na música pra você ver, ó Mais perto quero estar Meu Deus de ti Ainda que seja a dor Que me una a ti Certo? E é bom pra você ir treinando também, tá? A digitação Então, se você ficar assim, ó Logo vai surgir outras possibilidades Tá, porque você vai acostumando Então, esse é um princípio, tá? Isso que eu tô passando pra vocês hoje aqui É uma ideia pra você iniciar, tá? Os seus arpejos aí E deixar a sua criatividade fluindo Certo? Então, aplica do jeito que eu fiz aí, tá? E vai cada vez mais praticando Que você vai ver a diferença que vai fazer Na hora de você tocar os arpejos aí Você não vai ficar mais tocando daquele jeito sempre, né? Paradinho ali sempre Só marcando as notas, tá? Isso vai ficando chato, né? Então, você já vai começando a colocar os arpejos aí Mesmo de forma simples Para você já ir aplicando, tá? E pegando mais agilidade Tendo mais segurança na digitação das notas E deixando a música mais legal Mais interessante, tá certo? Bom, se você quer aprender mais Aprofundar os seus estudos aí Sobre o teclado Sobre arpejo, dedilhado Confere aí o link que eu deixei pra você Aqui na descrição do vídeo, tá? Do meu curso Teclado Sem Limites, tá? Aproveita também pra conferir os links Dos meus e-books, tá? Que tem aqui Tem o e-book Dicionário de Acordos Tem o e-book 70 Cifras Tá tudo aqui na descrição do vídeo pra você, tá? E aproveita, claro Se você não é inscrito também Já se inscreva aí Ativa o sininho das notificações E deixa o like, tá? Deixa o gostei aí É muito importante o seu like Pra ajudar na divulgação desse vídeo aqui E ajudar o canal a crescer Tá bom? Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON